Conto de Tolstói, O Cão Morto Certa tarde, chegou Jesus às portas de uma cidade e mandou que os seus discípulos seguissem em frente para preparar a ceia. Ele, sempre inclinado ao bem e à caridade, meteu-se nas ruas e chegou a uma praça do mercado. Viu Jesus, um grupo de pessoas reunidas num canto, a observar algo que jazia no chão. Aproximou-se para ver o que lhes chamava a atenção. Era um cão morto, preso pelo pescoço com uma corda que servira para arrastá-lo pelo lodo. Jamais, coisa mais vil, mais repugnante, mais impura, se havia oferecido aos olhos daqueles homens. E todos os que estavam no grupo olhavam para o chão com desagrado. Isto é envenenuar, disse um dos presentes. Este animal putrefado estorvará o caminho por muito tempo, disse outro. Vede o seu couro, disse um terceiro. Não há um só fragmento que se possa aproveitar para fazer umas sandálias. E suas orelhas, exclamou um quarto. São repulsivas e estão cheias de sangue. Deve ter sido enforcado por um ladrão, acrescentou um quarto. Jesus ouvia e, lançando um olhar de compaixão ao animal imundo, disse Seus dentes são mais brancos e belos que as pérolas. Então as pessoas admiradas voltaram-se para ele, exclamando Quem é este? Será Jesus de Nazaré? Somente ele poderia encontrar de que se condoer e até algo que elogiar em um cão morto. E todos, envergonhados, seguiram o seu caminho, prosternando-se ante ao Filho de Deus. Sobre o autor. Por muitos considerado o maior romancista da literatura russa, León Tolstói deixou obras-primas inexedíveis, como Guerra e Paz e Ana Karenina, e A Morte de Ivan Lich. Deixou também diversas narrativas breves, entre as quais fábulas, apólogos e contos. León Tolstói deixou-primas.